o anjo chegar aqui bem perto o anjo está aqui não chegou bem perto ele tá indo para trás aberto só a hora que ele chegar encostar a espada aqui o mal não aguenta não o mal não aguenta ficar não alojado mas você fica lá atrás dela aí o anjo do senhor pode tocar o anjo é que o fô e aí eu estou bando galho só dobra galho só não só 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 Solta, solta. Solta, pombagina, solta elas. Você que queria levá-la pra prostituição. Demônio do inferno. Olha o plano aí, olha o plano. Sabe o que é o plano de Satanás? Levá-la pra prostituição, meus amigos. Falta um programado ao inferno já pra fazer isso. É. Meta a espada, amiguelas. Correnta todos eles. Olha. Isso, correta. Não é ela que está aqui a maizão aí, olha. Está vendo? Correndo. Vamos! Vamos, pombagina do inferno. Isso. Amarra tudo em vocês, vamos. Isso. Amarra. Amarra. Amarra todos vocês aí. Os planos lá do inferno também. Isso. E aí, mano? Pode ficar bravo. Pode ficar bravo, o jeito que você quiser vir. Está bravo? Está furioso? Abra o olho. Vamos. Abra o olho. Olha pra mim. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Gosta de mim, Satanás? Você gosta de mim? Vamos. Você gosta de mim? Gosta? Hã? Eu já dei ordem, já. Chega de palhaçada. Vamos. Pegou tudo? Pega tudo aqui de vocês. Lá na casa também. Isso. Pega tudo. Tudo. Isso. O olho dela. Isso mesmo. Isso. Pega do olho. As vendas que ela não estava conseguindo enxergar o mundo. Isso. Ela vai enxergar o mundo diferente. Tira a venda. Isso. Agora. Agora as vendas. E eu vou dar uma ordem só. Pega tudo que vocês colocaram aí. E na casa dela. E volta pro abismo. Sai. Puh. Pronto. Sai no abismo. Tá bom. Todo um pau. Olha o meu. Dá uma salva de palmas pra Jesus. Puh. Desceu. A vida dela é pra lá. Em nome de Jesus. Amém. É isso que o nosso Deus faz. Põe.